Você um dia se foi Deixou meu peito doendo Meu coração em pedaços Confesso que estou morrendo por você Eu já pedi sua volta Sua teimosia impera Quanto mais o tempo passa Mais aumenta minha espera por você Se um dia você voltar Vai acabar a saudade O sol de novo brilhando No peito a felicidade por você Espero que você venha A viver junto comigo Retira dessa tristeza Traga de volta o sorriso por você Agora que está de volta Não quero mais padecer Mandei embora a saudade Que eu sinto de você Se um dia você voltar Vai acabar a saudade O sol de novo brilhando No peito No peito a felicidade por você Espero que você Espero que você venha O sol de novo brilhando A viver junto com você Me tira Não quero mais padecer Mandei embora a saudade Que eu sinto de você Mandei embora a saudade 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 Mandei embora a saudade